Como a Dell define a Internet das Coisas? A Internet das Coisas é a antiga internet que a gente conhece, que serve para comunicação e armazenamento, adicionada de três elementos bem importantes. Se você pensar, como que você entra em formação na internet hoje? Basicamente através de teclados. São seres humanos inserindo informações na internet, conteúdo, textos e também fotos. Ok. Se você adicionar a isso sensores ligados no mundo físico, ou seja, nas coisas, e se você adicionar também à internet softwares para fazer análise desses dados, você consegue pegar esses dados que estão espalhados pelo mundo físico e agora a internet está sentindo esses dados e você consegue analisá-los. Você transforma dados em informações e consegue tomar atitudes. Daí você volta para o mundo físico e você tem um elemento chamado atuadores. Então você sente o mundo físico, você transporta através da internet esse monte de dados, essa quantidade gigantesca de dados, você interpreta esses dados com softwares analíticos e você toma decisões. Eventualmente usando atuadores físicos de volta no mundo físico, como uma válvula. Um sensor pode ser um termômetro, um atuador pode ser uma válvula. Ou até mesmo tomando decisões do tipo, olha, eu sou um banco, eu vou conceder crédito, mas eu quero conhecer um pouco melhor o perfil do meu tomador de crédito. Se ele permitir eu sentir os dados deles, saber o perfil de movimentação física nas ruas, o perfil de compra com sensores dentro da geladeira desse tomador de crédito, se ele me permitir isso, eu posso fazer uma análise de perfil melhor e tomar uma decisão de concessão de crédito. Então isso que é a internet das coisas. Esse exemplo que você acabou de dar, ele já é uma realidade? E o que os bancos e as seguradoras estão fazendo hoje? O que você vislumbra para um futuro próximo de uns cinco anos? Olha, uma coisa que a gente tem bem claro é que o mundo como a gente conhece e as transações comerciais entram nisso vão mudar completamente. Basta você pegar algumas tecnologias como locação de fita de videocassete ou locação de DVD, que hoje é tudo digital. Esse mesmo tipo de transformação vai acontecer na concessão de crédito e na contratação de apólise de seguro. Por exemplo, tem uma grande seguradora que está com uma campanha de trânsito mais gentil. Por que seria isso? Porque eles são gentis? São, são gentis. Mas também tem uma coisa muito mais importante. A seguradora não quer que aconteçam sinistros. Perde-se dinheiro quando você tem que pagar uma indenização. Então se eu conseguir convencer os meus motoristas a serem mais gentis no trânsito, vai diminuir o custo dos prêmios e também as indenizações. Muito bem. Como que eu faço isso hoje? Campanhas. Campanhas. E torcendo para os motoristas não cometerem infrações. Daí eu analiso, por exemplo, o número de pontos na carteira deles. Ok. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Motoristas trafegando. Não sei se todos sabem, mas existe uma porta que dá acesso a todos os sensores que existem no carro hoje. Chama a porta OBD. On Board Diagnostics. É o termo. Todos os carros. Se você entrar debaixo do painel do seu carro, você vai ver uma porta. Parece uma porta serial ali. E ali estão expostos todos os sensores. O que você faz com esses dados hoje? Nada. Nada. Ok. Se a seguradora colocar um pequeno sensor nessa porta, plugar um sensor, uma pequena caixinha desse tamanho mais ou menos, esse sensor se comunica com o seu celular através de Bluetooth. E pegar esse monte de dados e mandar para o data center da seguradora, se o motorista permitir, a seguradora tem acesso a quanto ele acelera, quanto ele freia, com qual força ele faz as curvas, com qual regularidade ele abastece, com qual regularidade ele leva para a assistência técnica aquele carro. Fica uma informação riquíssima com a qual a seguradora consegue pegar esse monte de dados, transformar em informação sobre o perfil de motorista daquele motorista e falar, puxa, eu não vou agora te encaixar num grande balão e falar assim, motoristas abaixo de 24 anos. Eu estou vendo que apesar de você ter menos de 24 anos, você é um excelente motorista. Então eu vou te conceder um outro tipo de apólise. Isso tem um impacto gigantesco. É você parar de fazer suposições sobre o mundo real. Eu suponho que motoristas de menos de 24 anos são imprudentes. E eu passo a ter acesso a dados reais em tempo real. E quando a gente vai ver esse tipo de negócio acontecendo? O que falta hoje para as seguradoras levarem a cabo projetos desse tipo? Roberta, hoje, sinceramente, só falta iniciativa, porque a tecnologia já está toda aí. A tecnologia está disponível. O que é que precisa? Infelizmente, a internet das coisas hoje tem sido atendida ou tem sido tratada de forma de silos. Olha, eu sou uma empresa de storage, então eu tenho as melhores soluções de storage para a internet das coisas. Tá, mas só o storage não faz a internet das coisas. Olha, eu sou uma empresa de sensores. Tá, só que o sensor sozinho até já existe, mas ninguém junta as coisas. Nossa proposta, como o Dell, e mais ainda como a área que eu gerencio no Brasil, a Dell OM Solutions, nós conseguimos interagir de fim a fim. Falando, alavancando os elementos que nós temos, como servidores, storage, redes e até uma coisa bem importante que são os gateways que concentram as informações dos vários sensores, mas também conseguimos ir além conversando com as coisas que a nossa própria empresa não tem. Mas isso é um esforço conjunto como a própria internet. Vai ter que ser coordenado, não vai ter uma única empresa que vai fazer tudo. A nossa área, dentro da nossa empresa, consegue falar com o pessoal dos sensores. Nós temos vários parceiros e clientes que fabricam esses sensores globalmente, hoje. E nós conseguimos também falar com as empresas que têm o software, a inteligência. Porque nada adianta, de nada adianta essa quantidade de dados, sensores e equipamentos para trafegar através da internet esses dados se você não tiver um software inteligente para fazer essa análise. Então, o que falta realmente é uma divulgação, desmistificação do que é a internet das coisas. E a iniciativa, aqueles que tomarem os passos primeiros para ir ao mercado, contactarem ou a Dell ou qualquer outra empresa que se proponha a fazer uma solução de fim a fim em internet das coisas e sair na frente. Iniciativa. É uma das coisas que falta. E já tem seguradora interessada em fazer isso? Vocês estão em conversas? O que eles estão sentindo disso? O que barra além dessa falta de conhecimento que você mencionou? tem um receio enorme. Nós já estamos tendo consultas. Nós temos alguns projetos reais fora do Brasil. Esses são públicos, mas não são na área de segurador. Eu tenho os dados para passar de projetos reais. No Brasil, estamos tendo consultas. Tem a certa medo ainda. Fala assim, mas o que é isso? Primeiro, faltam os conceitos. Como a gente falou aqui dos conceitos, os conceitos são um pouco complexos, até às vezes assustadores. Mas falta iniciativa. Um investimento que nós fizemos para viabilizar isso foi criar dois laboratórios sobre a internet das coisas para poder fazer provas de conceito. Eles estão, um deles em São José, na Califórnia, outro deles em Limerick, na Irlanda. Só que o nosso Solution Center aqui no Brasil tem que ter conectado em tempo real com banda larga, larguíssima, vou falar a verdade, com esses dois centros. E os engenheiros estão dispostos para vir para o Brasil e fazer provas de conceito. Então a gente está realmente aberto a negócios. de forma prática. Última questão, privacidade. Você mencionou algumas vezes que o motorista ou o usuário teria que aceitar isso. A privacidade dos dados ainda é uma barreira até para as seguradoras adotarem esse tipo de solução. E como deixar isso claro para todas as pontas? Isso é uma das principais barreiras. Elas serem não só o temor da tecnologia, mas as seguradoras temem também ser processadas por invasão de privacidade. E é realmente terrível. Isso está por... Existe um conceito muito forte e pode ser pesquisado na internet que se chama monetização de dados. Os dados estão ali. Os dados pertencem a quem? A quem o gerou. Por exemplo, o motorista. Por exemplo, a dona de casa que faz compras e tem sensores grudados daqui a alguns anos nos produtos que ela compra. Poxa, eu não quero que ninguém fique bisbilhotando meus dados de compra ou minha forma de dirigir. Mas poxa, você é dono dos dados. Você me venderia esses dados em troco de alguma coisa? É o velho ditado brasileiro. Combinado não sai caro. Se a seguradora, se o banco combinar com o segurado ou com o correntista fala assim, deixa eu dar uma espiada nos seus dados? Deixa eu conhecer um pouco mais do seu perfil de direção ou do seu perfil de compra? Não sei, isso é muito privativo. O que você vai me dar em troca? Olha, eu te dou um desconto na sua pólice. Ah, gostei. Eu topo. Por exemplo, essa questão do sensor que vai nos carros pode ser uma sugestão que nós damos até para os nossos clientes seguradoras é, seja opcional. Assim, você não precisa usar o sensor porque é um, sem querer para fazer a emissão de TV, é um Big Brother. É um Big Brother. E é. Só que o combinado não sai caro. Você fala assim, olha, eu deixo você colocar esse seu Big Brother segurador, eu deixo você colocar esse Big Brother no meu carro e deixo você vasculhar a minha vida e o meu perfil de direção. me diz quanto você vai me dar de desconto. Ah, é tanto? É ok, eu topo. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Um acordo. Um acordo de conceder privacidade em troca de benefícios financeiros.